A Terapia das Cores é muito antiga. Ao longo de muitos séculos, vários pesquisadores reconheceram a profunda influência das cores sobre o bem-estar físico, mental e espiritual. Mas nenhum com a sensibilidade de uma terapeuta inglesa que, mesmo cega, manteve a capacidade de ver as cores que iluminam as almas humanas. Vick Wall nasceu com um dom muito especial. O dom de ver as auras, as faixas de luz colorida que os sensitivos e clarividentes percebem em volta do corpo de seres humanos, animais e plantas. A aura pode ser até mesmo fotografada através de técnica conhecida como foto-kirlian. Quando criança, Vick sofreu com a incompreensão dos amigos que riam quando ela dizia que podia ter lindas cores em volta dela. Foram precisos 60 anos de a dolorosa experiência de perder a visão normal para que ela pudesse compartilhar esse segredo sem ser chamada de louca. Em 1984, já cega, foi guiada por uma inspiração misteriosa e criou os frascos de Auro Soma. A terapeuta Margarita Schack estudou Aura Soma na Inglaterra e na Alemanha. Hoje, ela dá cursos pelo Brasil divulgando a terapia de Vick. E um dia ela recebeu uma mensagem à noite, meditando, devide as águas, devide as águas, ela não sabia o que fazer. Três dias em seguida, devide as águas, devide as águas. De repente, ela foi levada para, uma voz levou ela para o laboratório dela e o dia seguinte nasceram os primeiros frascos. Os terapeutas da Auro Soma trabalham com 99 frascos de duas cores que contêm uma solução aquosa na parte de baixo e uma solução oleosa na parte de cima. Eles atingem primeiro o emocional da pessoa através dos seus chakras para restituir o equilíbrio do corpo físico. Apesar de Vick ter falecido há sete anos, os frascos continuam sendo feitos exclusivamente na Inglaterra. Margarita diz que já tentaram copiar seis vezes a fórmula da Aura Soma, mas não conseguiram. Aqui tem elementos, invocações cabalísticas, tem energias de cristais e minerais, o mistério das ervas, como tratar as ervas, como colher as ervas. Primeiro você pede às ervas a permissão de plantar as ervas na terra. Depois, quando está pronto para tirar, pede às plantas a licença. Posso tirar você ou não? É um trabalho muito bonito. O programa mistério convidou a psicóloga Ellen Ribeiro para fazer a oração. Eu vou pedir a Ellen de escolher quatro frascos. Quer dizer, os frascos são vibração, e o ser humano é vibração. E estas duas vibrações, elas entram em harmonia, e aí os frascos escolhem a Ellen, ou a Ellen escolhe os frascos. É simples. E quando a escolheu, paga na tampa e coloca aqui. O primeiro frasco é a sua missão. Tudo que você pode fazer, e nesta vida dá escrito aqui, é o seu potencial. Você já nasce com isto, você tem isto integrado como o bebê. E aqui, o segundo frasco significa problemas, significa coisas para trabalhar, para melhorar e nesta vida. Agora, o terceiro frasco mostra o agora e aqui. Já percebeu qual é o problema que você precisa trabalhar? E já começou a trabalhar. E o quarto frasco são as energias do futuro, que vêm em sua direção. E este é você, este é a sua alma. Existem frascos para doenças específicas? Já tinha casos onde o câncer foi estagnado ou até curado. Eu não gostaria de dizer que a orassoma cura câncer, porque é uma palavra muito forte, mas a orassoma ajuda a tirar células malignas. Tem uns frascos especialmente dito, tem este aqui, o verde sobre verde, capaz de tirar essas energias ruins do corpo, essas células malignas. E tem outros frascos também, mas é sempre que nós vamos na causa. É a parte emocional. O carnavalesco Joãozinho 30 foi uma das pessoas tratadas por Margarita. A experiência com a Margarita e a orassoma, eu posso dizer que foi uma experiência de alta qualidade e já há muito tempo esperada. Eu já vivo desde criança, desde a minha infância, no mundo das cores. E é o reino que a Margarita domina, conhece e maneja com toda a sabedoria. Vick criou também um óleo chamado Pomander. Esse nome vem da Idade Média e significa uma forma de emitir energias para curar e proteger o ser humano. Colocando três cotas do Pomander na sua mão esquerda. Recebe a energia na sua mão. Espalhe esta energia nas pequenas chakras da mão. E antes que eu pegue o resto e o pomanda para mim, eu ofereço para o planeta. E antes que eu pegue o resto. 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 Obrigado.